Esse aqui é um vídeo emergencial, o Bitcoin acabou de sofrer um dump aqui muito forte, pessoal. Realmente isso aqui é algo que eu já estava esperando há algum tempo já aqui, há alguns dias, na verdade. O preço do Bitcoin está muito esticado, conforme eu falei para vocês aqui. Para todo mundo que está no grupo de Telegram, eu vou deixar aqui o link também na descrição do vídeo. Pessoal, o preço Bitcoin estava muito esticado já, eu estava aguardando já um dump de 20% a 30%, porque isso aqui é o comum de acontecer no mercado, tá bom? Então, não me surpreendeu isso aqui, tá bom? Eu já estava aguardando isso acontecer. Então, por isso é importante, stop loss, pessoal. Se você tem Bitcoin, por exemplo, se eu comprei o Bitcoin, por exemplo, por 30 mil dólares, tá? Você não quer esperar o Bitcoin cair lá para 27, 28. Você já bota um stop loss na região, por exemplo, dos 29.500, 29.400, dependendo do seu grau de risco que você quer tomar, tá? Então, muito importante stop loss em todas as operações que você fizer, tá bom? A não ser que você tenha Bitcoin, por exemplo, se eu comprei o Bitcoin por 5 mil dólares, você comprou o Bitcoin por 400 dólares, como algumas pessoas compraram, tá? Você pode deixar aqui, mas eu sei que tem pessoas comprando Bitcoin agora, porque eu fico muito preocupado e eu alertei em vários vídeos, os últimos três vídeos eu dei esse alerta, tá? Que poderia vir um dump muito forte a qualquer momento, beleza? Então, vamos ver o que aconteceu aqui agora no gráfico, tá? Vamos dar uma olhadinha. Esse dump aconteceu aqui em várias partes, na verdade, né? Em torno de aqui, mais ou menos, 3, 4 horas foi acontecendo o dump, tá? Então, realmente, eu acompanhei esse dump aqui em tempo real, pessoal, eu estava olhando o gráfico aqui, tá? Eu ia sair para jantar e comecei a olhar os gráficos, porque o Bitcoin começou a fazer um movimento estranho e cancelei a janta, estou aqui agora, comecei a operar. Tem gente me esperando aqui agora para poder sair de casa. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui no gráfico. Vou puxar o gráfico de 15 minutos para a gente dar uma olhada aqui, pessoal, agora, porque eu identifiquei aqui, para mim, o fundo do Bitcoin. Quando eu vi aqui, até botando o gráfico de 13 minutos, quando eu confirmou aqui 3 candles, eu já comecei a entrar em uma posição de long. Então, o que eu faço aqui? Eu espero o Bitcoin atingir o fundo, atingir algum fundo que, para mim, parece ser esse fundo. Entro em uma posição de long e faço uma stop loss mais abaixo aqui, pelo menos o último candle aqui. Então, eu fiz uma retirada parcial aqui de lucro na região dos 30.500 dólares, que o Bitcoin bateu exatamente aqui nessa região, bateu nos 30.500, tá? Então, eu já tirei o meu parcial aqui, estou no long, agora não tem como perder mais dinheiro, vou aguardar se o Bitcoin vai subir aqui agora, pelo menos atingir aqui pelo menos o próximo, testar aqui o próximo topo aqui, mais ou menos. Mais ou menos essa região aqui, acho que já vou ter a vez, eu vou até fazer aqui retirar o lucro total dessa operação de curto prazo, tá? Então, pessoal, provavelmente isso aqui é uma retirada de lucro, tá? Não tenho muita explicação. Tinha muita gente que está no mercado, tem muita gente que está no mercado ainda, por isso que eu venho alertando todo mundo que está aparecendo. Tem muita gente nova aqui, eu vejo no grupo do Telegram entrando, que ainda não está exposta a Bitcoin, quer comprar agora, tá? Pessoal, o momento de comprar é quando acontece isso aqui, o Bitcoin tem um dump grande aqui assim, agora, esse momento que você pode até fazer uma compra, esperar que o Bitcoin possa retestar aqui, buscar aqui o topo anterior, tá? Mas com tudo ainda assim é arriscado, pessoal, o preço ainda está ainda, ele tem espaço para corrigir ainda mais, beleza? Então, o que a gente tem que se preocupar aqui agora? Vamos puxar aqui o gráfico de 4 horas. Na verdade, eu vou pegar o gráfico diário aqui, pessoal, para ficar um pouco mais... Eu quero mostrar umas coisas para vocês, tá? Como é que a gente vai identificar se aqui foi um topo ou não, tá? Um topo do Bitcoin agora aqui no médio prazo, né? O que a gente tem que ver aqui agora é o seguinte, ó. Vamos voltar lá para 2017 aqui, mais ou menos, quando a gente teve... 2018, quando o Bitcoin rompeu lá os... Rompeu aqui o topo histórico, né? Na região dos... Aqui foi 19.600 aqui, se não me engano, na Bitstamp. Então, o Bitcoin aconteceu aqui, ele rompeu esse... A gente teve um rompimento aqui desse topo, né? O topo... Desculpa, a gente estourou aqui o topo. O Bitcoin teve um dump muito forte aqui, tá? Esse dump, vamos medir aqui quanto é que foi esse dump. Então, ele teve aqui um dump de 41%, pessoal. Foi extremamente alto, tá? Então, por isso que eu falei, dump de 20% a 30% para mim não me surpreende. Isso aqui é muito comum nesse mercado. Então, a gente teve um dump aqui de 40%. O Bitcoin tentou se recuperar aqui, ó. Subiu, mas ele não tingiu nem perto desse topo anterior, tá? Caiu de novo, pessoal. Quando ele subiu aqui e não chegou nem perto desse topo aqui também, eu vi que aqui no caso, vi que a tendência dele aqui realmente é cair muito mais, tá? Então, é isso que você tem que se preocupar agora, né? Se o Bitcoin fazer esse tipo de movimento aqui, ó, o Bitcoin começou a subir, né? Caiu agora com o dump. Ele não conseguiu, por exemplo, se recuperar aqui no topo anterior, né? No caso aqui, né? Nesse gráfico diário aqui fica um pouco ruim de ver, né? E é que depois ele fez o quê? Caiu de novo, né? Quase para o último fundo aqui, né? Tentou se recuperar de novo aqui. Ele fez um Wzinho aqui, quase um Wzinho, né? Mas a verdade aconteceu. O Bitcoin não conseguiu romper de novo esse topo anterior, né? Esse que foi o problema, ó. Se ele tivesse rompido esse topo aqui, a gente poderia ver o Bitcoin subindo mais, né? E foi o que não aconteceu. Eu não sei se eu expliquei muito bem aqui, mas o importante é isso, pessoal. A gente olhar aqui agora se o Bitcoin vai conseguir romper o topo anterior. Se ele não romper o topo anterior, a gente vai ver uma correção, né? Vai ver o preço aqui agora caindo muito mais, fazendo algo parecido com isso aqui também, tá? Então, a gente poderia ver aqui um dumps ainda bem maiores acontecendo, né? Aqui, por exemplo, também, ó. Vamos olhar aqui em 2019, ó. O Bitcoin, ele fez um topo aqui, né? Ele corrigiu, teve um dump. Depois ele tentou buscar aqui, não rompeu o topo anterior, né? Ficou bem próximo aqui, na verdade, não rompeu. Na verdade, nem próximo, né? Ele foi aqui nos 3.781. Ele não chegou nem perto aqui do topo anterior, que foi na região dos 3.880. Então, ele não rompeu o topo anterior. A gente teve um dump aqui extremamente forte, tá? Então, depois o preço aqui, ó, foi só caindo. Olha só o tempo, o espaço que o Bitcoin teve aqui para cair. Caiu muito, né? Então, agora é o seguinte, pessoal. O que a gente tem que acompanhar aqui agora... Eu quero mostrar isso aqui para você, tá? Porque agora a gente tem que acompanhar-se aqui no gráfico. Não pegar o gráfico de 4 horas. Você pode pegar em qualquer período de tempo. Ver se o Bitcoin agora, se ele vai aqui, por exemplo, se recuperar, né? Se ele vai conseguir se recuperar. E pelo menos aqui testar esse topo aqui na região dos 33 mil dólares. Você vai conseguir romper esse topo aqui, tá? Seria interessante se ele conseguisse fazer isso. E se ele romper esse topo aqui agora anterior, né? O topo na região dos 34.800. Seria muito importante ele romper isso aqui. Se o Bitcoin não romper esse topo, pessoal, a gente pode ver aqui simplesmente o preço aqui começar a corrigir, 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 corrigir de uma forma aqui conforme os gráficos anteriores que eu mostrei, tá? Então, isso aqui é bem comum de acontecer, tá? O que a gente tem que olhar aqui agora? Vamos puxar o gráfico de uma hora aqui, 15 minutos aqui para poder entender. Seria bem importante aqui agora ele recuperar essas linhas aqui, né? Essas linhas que a gente tem de... Que eu mostrei nos outros vídeos, tá? Você pode olhar os vídeos anteriores do canal. Ele recuperar essas linhas aqui que eram linhas de resistência, né? Que eram linhas de resistência e essas linhas voltarem a ser linhas de suporte, tá? Isso aí é muito importante acontecer aqui agora, tá bom? Mas aqui, ó. Vamos olhar esse gráfico aqui interessante também. Conforme eu comentei no vídeo aqui sobre a curva parabólica do preço do Bitcoin, vou deixar o link aqui em cima, tá? Se eu puder aqui no vídeo. Eu tô sabendo, correndo aqui para jantar mesmo, que é só atualizar todo mundo. Então, aqui nessa região dos 35 mil dólares que eu comentei, tá? Aqui a gente poderia ter possivelmente uma correção, né? A gente atingir essa linha de curva de crescimento logaritmo do Bitcoin. O Bitcoin chegou muito perto dessa linha aqui, ó. Vou tentar essa parábola aqui que a gente poderia ajudar a ver o gráfico. Ele bateu muito perto em cima dessa linha. Olha o que a gente pode ver aqui, ó. Essa linha está aqui na região dos 35.500. O Bitcoin foi na região dos 34.800. Então, ele bateu muito perto dessa linha. E a partir daqui, o Bitcoin, então, ele teve, começou até essa correção, tá? Então, por isso, eu comentei que possivelmente a gente poderia ter, eu ver o Bitcoin bater nessa linha aqui e começar a ter uma correção aí de 20%, 30%, tá? Isso aqui, eu estava meio que assim imaginando algo desse tipo também, tá? Bom, vou voltar aqui para o gráfico aqui anterior. Então, seria importante agora o Bitcoin começar a se recuperar aqui, né? E voltar a superar essas linhas aqui que eram de resistências, né? Linha de suporte, na verdade, né? E que elas comecem a virar suporte novo. Isso seria importante, tá? Então, essa linha aqui poder virar um suporte. Essa outra linha que também começou a virar um suporte. E a gente recuperar esses topos anteriores aqui, tá? Se o Bitcoin, de novo, se ele não recuperar esses topos aqui, não superar esses topos, a gente pode ver o preço aqui, ele começar a corrigir ainda mais, tá? Cair ainda mais, inclusive, superando aqui esse fundo anterior aqui, tá? Então, isso aqui pode acontecer. A gente pode ver o preço do Bitcoin fazer algo parecido com isso aqui, tá? Então, ele subiu aqui, agora corrigiu, ele vai tentar aqui fazer alguma coisa assim, tal, não vai conseguir e a gente pode ver o preço caindo mais, tá? Então, isso aqui que pode ser o problema, tá bom? Obviamente, o Bitcoin estava extremamente bullish. Eu acho que é bem possível a gente conseguir romper esse topo anterior, tá? Na região de R$ 34.800. Mas, agora, só o tempo para dizer, tá, pessoal? Eu entrei na posição de longa aqui agora, anterior, porque eu consegui pegar aqui o fundo desse dump, tá? Obviamente, para você entrar na posição de longa agora, você tem que aguardar um pouquinho mais, eu acho que é um pouco arriscado, tá? Mas, seria importante ver agora aqui nos gráficos de 3 minutos, por exemplo, e tentar enxergar aqui algum tipo de mudança de tendência aqui, por exemplo. Você pode desenhar algumas linhas aqui, por exemplo, e tentar entender o que o Bitcoin está fazendo aqui, né? Se ele vai continuar aqui, se ele, por exemplo, retestar essa linha aqui, ó. Vamos dizer que o Bitcoin retestou essa linha aqui, ó. Ele retestou essa linha aqui e teve uma confirmação, né? Ele conseguiu voltar a subir, tá? Aqui pode ser que seja interessante entrar em uma posição de longa, tá bom? Se ele romper essa linha aqui, por exemplo, de tendência para baixo, daí já é interessante um short. A gente pode ver que agora, nesse momento aqui, ó, nessa linha aqui de suporte lá do Rising Edge, né? O Bitcoin está tendo agora uma resistência, né? Então, geralmente, as linhas de suporte, elas acabam virando resistência para o Bitcoin, tá? Então, seria interessante você manter sempre essas linhas aí e tentar ver para onde o Bitcoin vai ter resistência, onde o Bitcoin vai ter suporte, né? E garantir que ele tenha um suporte para você continuar numa operação de long, por exemplo, ou se ele começar a reverter tendência, você entrar num short, tá? Então, pessoal, estava esperando isso aqui já acontecer, tá? Não me surpreendeu nem um pouco. Então, já tinha aqui alguns top loss em regiões estratégicas aqui no gráfico, tá? De acordo com essas, com o EPVR, de acordo com essas linhas que eu desenhei aqui. Então, eu já tinha umas regiões que eu estava marcando para o Bitcoin. Caso o Bitcoin rompesse essas linhas de suporte, né? Fazer alguma venda parcial, então isso é importante também. Se você comprou Bitcoin, por exemplo, agora, né? Alguns dias atrás, seria importante ter um stop loss também para você garantir que você não vai perder muito dinheiro. Você pode perder um pouco, né? Acho que o risco de comprar Bitcoin quando o preço está subindo é isso, né? Você pode perder um pouco, mas você não quer perder também muito também, né? Então, essa que é a ideia, tá, pessoal? Então, bom, só queria informar para vocês sobre esse dump, pessoal. Deixem nos comentários de vocês o que vocês acham, por que isso aqui aconteceu, tá? Eu não estou analisando todos os indicadores aqui agora, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Só queria deixar vocês aqui alerta, porque isso aqui vai voltar a acontecer, tá? O Bitcoin vai voltar aqui a qualquer momento a retomar o preço, tá? E cuide com os topos anteriores, porque se o Bitcoin não romper os topos anteriores, a gente pode ver uma queda ainda maior, tá bom? Então, esse foi o update, pessoal. Não se esqueça de deixar o apoio para o canal, deixe seu like, ative aí as notificações, se inscreva no canal e eu vejo vocês aí, então, muito em breve para mais uma análise mais completa aí, tá bom? Um abraço!